Nesta segunda-feira, dia 20, foram iniciadas as obras de ampliação da Beira-Mar Norte. O que vai ser continuar aqui no deck, vai ser uma obra de 1.700 metros pra frente aqui, entendeu? E vai ter daí o outro lado também, com a ciclovia e os acessos de acessibilidade. Vai ser um espaço aí pra quem gosta de caminhar, gosta de fazer exercícios, vai ser uma área bem natural mesmo. Mais do que até a que nós já temos aqui. Então acredito que os turistas e moradores de Balneário de Sarras vão aproveitar bastante esse espaço. Valeu, pessoal!